olhem só gente, que vida dura espetinho.com aqui da Castro Alves o melhor espetinho e a melhor cerveja gelada de Rolândia com apoio do blog do Farina com direito a ação ambiente show o melhor espetinho os melhores melhores no amor melhores no amor melhores no amor melhores no amor e seremos para sempre e temos esperança os melhores dias no amor e seremos para sempre o melhor espetinho af hear ser amor de qualquer jeito ser amor a qualquer hora Ser amor de poder Ou dizer que tá muito desliz Quero amor maior Eu quero cantar só Mas comigo só é tão possível Eu quero ficar juntos Mas fazendo assim não é possível É preciso amar direito Ser amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Ser amor de poder Ser amor de poder Ser amor de poder Ser amor de poder Ser amor de poder